Os oceanos deste mundo são enormes e profundos, e a verdade é que não sabemos muita coisa sobre eles. Na realidade, cientistas afirmam que exploramos menos de 10% de toda a extensão dos oceanos do planeta. Isso significa que há muito espaço para acreditar que podem existir coisas lá que ainda não conhecemos. E algumas dessas coisas acabam surgindo na superfície. Junte-se a nós enquanto damos uma olhada em 20 monstros marinhos não identificados capturados em vídeo. Número 1 – Estranho monstro de gelo no Alasca O Alasca é um mundo de beleza absoluta, das montanhas imponentes. As árvores de pinho e a paisagem impressionante há muito a ser descoberto. Além disso, boa parte de seu território permanece inexplorado, e talvez nunca seja. Junto a toda essa vastidão selvagem, há muitos corpos de água, incluindo o rio onde as autoridades afirmam que alguém filmou algo meio estranho na superfície. Esse evento ocorreu no Rio China, em Fairbanks, Alasca, onde algo foi capturado por uma câmera, parecendo um dragão nadando na água. Claro, sabemos que dragões não existem, então isso levanta a questão. O que seria essa criatura? Um oficial do Bureau de Gestão de Terras conseguiu filmar esse vídeo de baixa qualidade, mas que pareceu tão legítimo que até foi parar no noticiário local. Seria esse parente do famoso monstro do Lago Ness? Sempre que algo assim aparece, as pessoas rapidamente fazem essa comparação, mas estamos no Alasca, não na Escócia. A menos que você tenha uma noção geográfica bastante ruim, isso deveria ser óbvio. A maioria dos especialistas acredita que pode ser um tipo de esturjão preso a uma árvore, o que explicaria a forma como o monstro se move e faz curvas na água. Agora é a hora do tópico especial. No episódio de hoje do Canto das Bobagens, vamos a Taiwan, onde supostamente alguns mergulhadores filmaram essa criatura debaixo d'água. No entanto, há algo nessa imagem que parece meio suspeito, não acha? Especialistas, que curiosamente nunca podem ser encontrados, acreditam que o maior monstro do oceano foi filmado por um mergulhador. Mas a verdade é que nem a imagem é real, nem a gramática da frase que acabei de usar. Como sempre, compartilhe sua opinião nos comentários com a hashtag tópico especial. Número 2. Monstro marinho filmado por turistas. Aqui estamos novamente no Alasca, onde temos uma gravação mostrando sete objetos pretos parecidos com barbatanas, emergindo da água em frente a uma geleira em colapso. Alguns turistas estavam em uma expedição para admirar as geleiras e todas as maravilhas que o Alasca oferece quando esses objetos começaram a aparecer na superfície. Na filmagem, vemos essas estruturas que parecem barbatanas conectadas e se movendo em sincronia. Claro, algumas pessoas já sugeriram que se trata de um tipo de dragão marinho ou uma espécie desconhecida. E, considerando o quão pouco conhecemos sobre o oceano, não seria impossível encontrar algo ainda não descoberto. No entanto, não estou muito certo de que uma criatura dessas seria encontrada nessa parte do mundo. O que você acha que estamos vendo aqui? Deixe sua opinião nos comentários. Número 3. Criatura marinha avistada perto da Carolina do Norte. O programa Inside Edition está de volta, desta vez investigando o avistamento de uma criatura do tipo dinossauro marinho, semelhante ao monstro do Lago Ness. Um homem estava na costa da Carolina do Norte e, claro, estava com seu celular em mãos. Porque quem iria simplesmente apreciar a natureza sem postar algo online, certo? Ele então capturou algo que o deixou boquiaberto. E, sem perder tempo, correu para postar no Twitter. Porque, é claro, por que não? Logo, a internet explodiu, com rumores de que o monstro do Lago Ness tinha aparecido na Carolina do Norte. O Inside Edition então consultou Ron McGill, um especialista em vida marinha, que afirmou categoricamente que não se tratava do monstro do Lago Ness, mas sim de um filhote de baleia que subiu temporariamente à superfície para explorar o que estava acontecendo. Uma opinião impressionante, mas mais impressionante ainda, é o bigode e o cabelo de Ron, além do retrato de um tigre que ele tem em seu escritório. Tudo isso remete aos bons tempos de Burt Reynolds, quando a vida era incrível. Número 4. Criatura marinha avistada na Flórida Sinceramente, é o grande tormento da minha existência ter que assistir a vídeos como este no YouTube. Um detetive amador afirma ter capturado uma criatura misteriosa, um monstro, ou algo não identificado na água. Como acontece com imagens de monstros, como o pé grande, a filmagem é sempre granulada, desfocada e, claro, tremida. No entanto, aqui estamos nós, olhando para algo escuro que sobe e desce na água na Flórida. Se você tem um mínimo de bom senso, saberá que a Flórida é um local comum para avistar peixes-boi, baleias e outras grandes criaturas. Então, não deve ser surpresa que essa criatura seja, na verdade, um peixe-boi. Se você observar o vídeo com atenção, verá uma barbatana ferida e a cabeça do animal. Claro, sempre haverá pessoas nos comentários que vão contestar esses fatos. Mas para nós, que temos um pouco mais de racionalidade, fica claro que não estamos diante de um monstro marinho, mas apenas de um peixe-boi curtindo as águas. Vamos melhorar a qualidade da internet, pessoal. Número 5. Ellen se transformando debaixo d'água. Agora, estamos a mais de 1.120 metros abaixo do nível do mar, nas profundezas do oceano, observando através das lentes de uma câmera instalada em algum tipo de plataforma offshore. Não sabemos exatamente o que essa plataforma faz, pois não podemos ver seu equipamento. Mas há algo estranho capturado pela câmera. Um objeto preto flutuando pela água. À primeira vista, parece quase que essa coisa foi sobreposta no vídeo. Não há sombra e a forma é esquisita, parecendo um pedaço de plástico ou algo que caiu de um navio. Mas, de repente, a coisa começa a se transformar, assumindo a aparência de um alienígena. Porém, não se trata de um alien ou qualquer outra criatura misteriosa desconhecida. Na verdade, estamos olhando para um ser chamado Blood Belly Comby Jelly, um tipo de água-viva que, quando se expande e muda de forma, realmente parece uma nave espacial alienígena. Essa água-viva vive em profundidades onde é quase invisível para seus predadores. Ela pode assumir diversas formas e cores, mas sempre tem um estômago de tom vermelho sangue. E aquele brilho externo, que parece ser um show de luzes alienígena, é, na verdade, a luz se refletindo em pequenos cílios transparentes que a cobrem. Embora pareça algo vindo de outro mundo, é apenas uma água-viva muito bonita vivendo sua vida lá no fundo do oceano. Número 6. Monstro marinho no Golfo do México. É impressionante para mim que, em tantos vídeos de coisas misteriosas e criaturas criptídeas, nunca conseguimos ver uma câmera que seja estável. Sempre parece impossível manter a câmera firme para filmar algo de forma clara e por tempo suficiente. Mas, neste caso, temos uma exceção. Um vídeo subaquático conseguiu capturar uma imagem incrivelmente estável de uma criatura bizarra. O que é ainda mais incrível é que essa filmagem foi feita com uma câmera de controle remoto de baixa qualidade. E o que aparece no vídeo é, na verdade, real. A maioria das pessoas acredita que estamos vendo um tipo de água-viva conhecida como solmissos. Essa água-viva tem longos tentáculos que parecem fios e é também chamada de água-viva-prato de jantar, por causa do seu formato que lembra um anel, quase como um prato plano. Diferente de outras águas-vivas que esperam passivamente o plâncton passar, o solmissos caça ativamente sua presa. E ela é encontrada principalmente nas águas profundas da Baía de Monterey, na Califórnia. Embora pareça misteriosa, por estar tão longe da superfície e ser filmada com uma câmera de apenas 4 megapixels, é de fato apenas uma bela água-viva. Número 7. Monstro marinho não identificado. Agora, eu realmente não posso dizer o que você está prestes a ver, mas posso garantir que não gosto de olhar para isso. É estranho, é grande, e seja lá o que for, eu não faço ideia. Ninguém mais também sabe, pois não houve comentários no vídeo original. Pode ser uma baleia, pode ser uma arraia gigante, ou talvez uma grande manta, quem sabe? Você tem alguma ideia? Talvez você possa me dizer o que acha que é. Vá em frente e deixe sua opinião nos comentários. Número 8. Monstro marinho sueco. Na verdade, este não é um monstro marinho, e sabemos disso porque se trata de um relatório legítimo da Suécia, exibido em um dos principais programas de notícias do país. E sim, a filmagem é real. Parece que algumas pessoas instalaram câmeras em um lago na Suécia para capturar a vida selvagem local e estudá-la do ponto de vista ecológico. Porém, como a água do lago é muito suja e as câmeras não eram de alta qualidade, o resultado foi essa filmagem ambígua que estamos vendo. Na Suécia, existe uma cobra que nada, a cobra de grama comum, e ela é conhecida por nadar nos lagos do país. Portanto, o que vemos pode ser uma cobra de grama, ou talvez um tipo de peixe-remo, ou até mesmo uma enguia. Mas como a filmagem é tão embaçada e de difícil interpretação, ninguém tem realmente certeza do que está acontecendo ali. Número 9. Monstro marinho perto de Belfast. Há muitas perguntas que eu gostaria de fazer sobre este vídeo. A primeira seria, por que esse cara está pescando de terno? Outra questão, por que há outro barco tão perto deles? E mais importante, o que é essa coisa que estamos vendo se movendo de forma tão estável na água, sem balançar ou fazer qualquer movimento normal de uma criatura? Bem, como era de se esperar, parece que esse vídeo é falso. Um homem de sobrenome Malark afirmou que estavam filmando algo chamado Fishing with David Lynch. Só posso imaginar que fosse um tipo de esquetes de comédia, ou um curta-metragem. Dado o nome envolvido, não seria surpresa se algo assim acontecesse. Os céticos alegam que o vídeo não foi filmado no local que a pessoa afirma, porque há uma massa de terra ao fundo que não corresponde ao lugar. Esta massa estaria a cerca de 210 quilômetros de distância do ponto original mencionado. Então, temos um homem de terno, câmeras profissionais por acaso à disposição, uma filmagem tremida de propósito, um objeto que se move suavemente na água e o sobrenome Malarky envolvido. É difícil não acreditar que esse vídeo seja uma farsa. Número 10. Lula Magna Pena em plataforma de perfuração. A criatura que você está vendo neste vídeo é conhecida como a Lula Big Fin, mas tem um nome ainda mais impressionante. Magna Pena. Este é um dos seres mais misteriosos e fascinantes dos oceanos, vivendo nas profundezas, em áreas onde pouquíssimos humanos jamais conseguiram chegar. O que diferencia essa Lula de outras é o comprimento absurdo de seus tentáculos e braços, que podem alcançar até 20 vezes o tamanho de seu corpo. Imagine algo que parece ter cotovelos, porque é exatamente essa a impressão que seus tentáculos dão, dobrando-se de forma abrupta como se fossem articulações. Essa Lula foi descoberta nos anos 80 e continua sendo um mistério, já que vive em profundidades tão extremas que é difícil estudá-la. A maioria das imagens que temos desse animal vem de câmeras em submarinos de exploração ou em plataformas de perfuração. Os cientistas acreditam que a Lula Magna Pena arrasta seus braços longos pelo fundo do oceano, esperando capturar qualquer presa que cruze seu caminho. Uma técnica bem diferente das Lulas comuns, que caçam ativamente. E embora possa parecer uma criatura alienígena em uma câmera tremida e de baixa qualidade, é apenas uma fascinante Lula de grandes dimensões. Número 11. Monstro do Lago Ness capturado em vídeo. Temos uma equipe de pesquisa fantástica aqui, que encontra todos os melhores conteúdos e vídeos para nossos roteiros. E é claro que eles fizeram o melhor trabalho possível ao selecionar este vídeo, especialmente quando ele vem do canal oficial da Sony no YouTube. O link do vídeo leva diretamente ao site de um filme. Sim, você ouviu bem. Este clipe é, na verdade, uma cena de um filme chamado The Water Horse. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar desse filme até ser obrigado a assistir ao clipe, que, supostamente, deveria ser passado para você como um avistamento legítimo do monstro do Lago Ness. Mas, obviamente, não é um evento real. O vídeo é uma cena do filme. Foi postado no canal oficial do estúdio e está vinculado ao site oficial do filme. E, nos comentários, todos já sabem que isso é de um filme. Então, por que ainda estou falando disso como se fosse um evento real? Com licença, preciso refletir sobre as escolhas da minha vida. Número 12. Sereia capturada em vídeo. Sinceramente, não sei o que está acontecendo neste vídeo. Trata-se de uma filmagem subaquática, turva e granulada, supostamente feita por uma plataforma de petróleo e, alegadamente, filmada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O vídeo mostra um peixe empalado por algo quando, de repente, uma grande mancha desfocada passa rapidamente pela tela a uma velocidade impressionante. Quem postou o vídeo afirma que o vulto rápido seria uma sereia. Eles até repetem a cena em câmera lenta, mas, novamente, tudo o que vemos é um borrão gigante atravessando a tela, da mesma forma que o peixe na primeira vez. Pode ser que estamos realmente olhando para uma sereia, ou pode ser que todos nós estamos enlouquecendo de tanto assistir a vídeos no YouTube. Quem pode dizer ao certo? Número 13. Monstro do Lago Sêneca. Esse título é quase um paradoxo, não é? Um monstro de lago no mar ou um monstro marinho no lago? De qualquer forma, não importa o nome, existem algumas regras básicas para postar um vídeo de monstro falso na internet, enganando as pessoas e fazendo com que elas percam 5 minutos e 17 segundos de suas vidas. Primeira regra. Adicione um filtro estranho ao vídeo. Algo que faça parecer que ele é antigo, embaçado ou incrivelmente difícil de acreditar. A segunda regra é usar um filtro de grãos de filme, aquele estilo antigo que dá a impressão de que o vídeo foi filmado em meados do século XIX. Terceira regra. Beba várias latas de refrigerante energético antes de começar a gravar. Assim, sua mão tremerá tanto que ninguém conseguirá ver claramente o que você está filmando. E por último, encontre um pedaço de madeira boiando no lago para poder dizer às pessoas que é um monstro lendário e antigo. Esses truques foram seguidos à risca no vídeo do Monstro do Lago Sêneca. Ou melhor, criatura marinha. Número 14. Monstro marinho em Ontário. Existem muitas coisas na internet que desperdiçam meu tempo, mas talvez a maior de todas seja assistir a vídeos no YouTube. E entre todos os vídeos de monstros marinhos que eu poderia imaginar, este pode ser o maior desperdício de tempo de todos. Aqui temos um grupo de pessoas apontando a câmera para a água. Eles não sabem o que estão vendo, ou pelo menos estão fingindo que não sabem. Minha aposta é que eles realmente sabem, mas estão filmando para poder postar no YouTube e atrair espectadores como você agora, assistindo a este vídeo. E o que eles estão filmando? Bem, na verdade, é apenas uma rocha gigante. No final do vídeo, um dos caras joga uma pedra sobre a criatura, e você pode claramente ouvir o som de pedra batendo em pedra. Logo depois, eles dizem que deve ser uma tartaruga gigante. Então, o vídeo termina. Um total desperdício de tempo e de neurônios. Definitivamente, algo que eu poderia ter vivido tranquilamente sem assistir. Número 15. Alienígena ou sereia? Aqui temos uma filmagem que parece ser parte de algum tipo de documentário, embora eu realmente não saiba o que está acontecendo. Dois homens estão em uma espécie de cabine subaquática, olhando para o teto por algum motivo inexplicável, enquanto uma música bastante assustadora toca ao fundo. De repente, o homem que está em frente à câmera fica assustado com algo. Após uma repetição em câmera lenta, vemos o que parece ser uma mão com nadadeiras passando pelo vidro, antes de nadar para longe. Para tudo que sabemos, isso poderia ter sido filmado em um aquário, ou poderia ser CGI, pois a qualidade do vídeo é tão baixa que fica difícil entender o que estamos realmente vendo. Alguém nos comentários sugeriu que isso vem de um falso documentário do Discovery Channel. Mas, sinceramente, me ilumine. O que você acha que estamos vendo aqui? Deixe sua opinião nos comentários. Número 16. Monstro marinho no Loch Moray. Aqui temos uma filmagem aérea de helicóptero mostrando o que está acontecendo no lago Loch Moray. De repente, um monstro marinho completamente legítimo aparece. Eles até destacam a criatura para garantir que você saiba que está lá e que é real. Coincidentemente, o museu local estava com uma exposição sobre monstros marinhos e dinossauros exatamente nesse mesmo período? Claro, isso não tem nada a ver com o vídeo. O fato de ter sido postado no canal oficial do museu e a descrição do vídeo mencionar a exposição são apenas coincidências. Esse avistamento é absolutamente real e legítimo, com certeza. Número 17. Criatura misteriosa capturada por uma GoPro. Esse cara decidiu sair para as águas abertas armado apenas com o seu caiaque e uma GoPro, pronto para pescar. Ele estava orgulhoso de sua nova câmera que lhe permitia capturar toda a glória de seu traje de mergulho. Mas, em um determinado dia, ele gravou algo que o deixou perplexo levando-o a postar no YouTube com a mensagem O que foi isso? E uma repetição em câmera lenta para o caso de você não ter visto na primeira vez. A razão pela qual você pode não ter visto nada na primeira vez é que tudo o que aparece é uma mancha preta ao longe, surgindo por um milissegundo. Agora, permita-me surpreendê-lo com um fato chocante. Focas são conhecidas por sua curiosidade natural, especialmente em relação aos seres humanos. Ao contrário de muitos animais selvagens no oceano, as focas se aproximam de mergulhadores, praticantes de snorkel e até de pessoas em caiaques, movidas por sua inteligência e comportamento brincalhão. As focas são animais bastante sociais e tendem a interagir com humanos e objetos na água que não conseguem identificar imediatamente. Elas chegam muito perto das pessoas, mordiscando de forma brincalhona nadadeiras ou equipamentos, e mantêm contato visual por um bom tempo. Os biólogos marinhos acreditam que isso é um modo delas avaliarem se o que estão vendo é uma ameaça ou não. Então, com isso em mente, vamos nos perguntar novamente. O que foi aquilo? Número 18. Contos de monstros marinhos. Os oceanos do mundo são vastos e formam uma rede imensa de locais que quase nunca foram explorados. Parte disso se deve às profundezas inacessíveis, enquanto outra parte se deve à falta de financiamento e de recursos para essa exploração. É seguro dizer que, de tudo que existe neste mundo, sabemos muito pouco sobre o que está nas profundezas dos mares. Portanto, é razoável pensar que um dinossauro marinho poderia ter sobrevivido até hoje, escondido no vasto e inexplorado oceano. Não vou descartar a ideia de que essa criatura poderia ser um dinossauro antigo, ou pelo menos uma geração de dinossauros que sobreviveu e deixou um último descendente para trás. Por outro lado, também parece bastante com um peixe-boi. E nos comentários, algumas pessoas sugerem que a cauda dividida em três partes pode ser resultado de uma lesão causada por uma hélice de barco. Os peixes-bois são criaturas dóceis e gentis que adoram subir à superfície de vez em quando para explorar o que está acontecendo por lá. Não seria surpresa ver um deles com uma cauda danificada por um barco. Além disso, como não temos uma visão completa dessa criatura saindo da água, é bem provável que seja um peixe-boi. Mas, claro, pode ser também um dinossauro marinho que sobreviveu às gerações. Minha aposta, no entanto, vai para o peixe-boi. Número 19. Criatura misteriosa na Praia de Bondi Aqui temos uma filmagem que parece mostrar parte de um tubarão preso em algas na costa de Sydney, na famosa Praia de Bondi, na Austrália. A descoberta foi tão impressionante que até o Yahoo News relatou o caso. E a CBS News fez uma reportagem sobre isso. A pessoa que gravou o vídeo, Drew Lambert, acreditava que poderia ser um tubarão corna ou alguma outra espécie de tubarão. Na verdade, há grandes chances de ser uma raia de caixão em decomposição. Isso aconteceu em abril de 2022, o que é curioso, pois um mês depois, outro objeto misterioso apareceu na mesma praia. Esse segundo objeto, no entanto, acabou sendo um acessório do programa Stranger Things, da Netflix. Será que esses dois eventos têm alguma relação? Número 20. Criatura marinha ataca surfista. Nos próximos minutos, vou mostrar um exemplo de completo absurdo. Temos aqui um vídeo de um surfista em ação nas ondas. O surfista em questão é Ryland Rubin, um profissional que dá aulas de surf em San Diego, Califórnia. A pessoa que gravou o vídeo provavelmente não tem ligação com ele. Mas, de qualquer forma, aqui estamos. Na filmagem, vemos alguns objetos escuros no meio das ondas enquanto Ryland faz suas manobras. Não dá para identificar o que são, mas vamos imaginar que seja algum tipo de polvo, talvez atingido pela hélice de um barco ou algo do tipo. Ou, se preferir, você pode se convencer de que é uma criatura misteriosa que teria tentado atacar Ryland enquanto ele surfava, ignorando todo o resto ao redor. Sim. Vamos seguir por essa linha de raciocínio, que parece tão plausível quanto qualquer outra coisa que você vê por aí na internet hoje em dia. E, com isso, chegamos ao final da nossa exploração pelos mistérios das profundezas dos oceanos ao redor do mundo. O que você achou de todos esses supostos monstros e eventos estranhos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de conferir todos os outros vídeos que estão aparecendo na tela agora. E nos vemos na próxima. Cuidem-se, pessoal!